A tua saudade desvia a linha do meu pensamento, a tua saudade é tão larga, a tua saudade não larga, copista fazendo vias de um único documento, a tua saudade é uma praga, a tua saudade dá cria, a tua saudade transborda, a tua saudade desvia a corda do esquecimento, a tua saudade é uma nódoa, me adormece e me acorda, a tua saudade é o tempo.